Beirute gigante? Bora! Estamos em hamburguerias clássicas de São Paulo, estamos no Seu Osnir Hambúrguer, esse lugar maravilhoso que começou em 1969. Se você lembrar da cena do hambúrguer em São Paulo, acho que não precisa ser até dos anos 70, dos anos 80, você pode pegar 2000, 2010, não tinha nada de gastronomia forte em São Paulo, de hambúrgueres altos. Quem começou foi Marques Hamburgueria, New Dog, o Joaquim, nosso querido Seu Osnir. Isso é uma parada que é muito verdade, mano. Se vocês forem pensar, não sei como é que é na cidade de vocês, se ele falou na cidade de São Paulo, então nas outras nem se fala, né? Porque São Paulo não tem jeito, tudo chega primeiro lá, né? Mas se você jogar lá pra trás, e não precisa ser muito tempo atrás não, cara. Há pouco tempo atrás não tinha essa variedade gastronômica que tem hoje, né? Hoje tem muita coisa, e muita coisa abre, faz sucesso, fecha do nada. É doiteira, né? Tipo assim, é muito doido isso. Cara, me falaram essa parada em São Paulo, eu nem fui conferir também, não é do meu interesse atrás disso, mas os caras me falaram um bagulho, eles falaram, cara, aqui em São Paulo abre uns bagulhos do nada, surge do nada, e do nada o bagulho fecha. Surgiu, faz um sucesso absoluto, fecha, ninguém sabe por quê, abre outra coisa que do nada estoura pra caralho e é bom, e ninguém entende por que que fecha. Tipo assim, o bagulho não deixa chegar na curva da galera e falar pô, não gosto mais, tá ligado? Não tem essa porra. Tem negócios antigos ainda que estão vivos até hoje, eu não sei se eu vou durar mais de 20 anos no mesmo cenário de fazer vídeo pro YouTube. Essas pessoas sabiam que eu ficar 50 anos no mesmo negócio, tem 53 anos de... Mas é diferente, né? Caralho, 38 segundos, já falei mais de 10 minutos. Totalmente diferente, hein, Gabba? Porra, eu sei que não foi o intuito dele propor um debate por conta dessa frase, né? Então por isso eu vou seguir o vídeo. Mas é totalmente diferente. ...não fechou até hoje, continua a manter uma tradição. Tem buffet, tem pratos à la carte pra você pedir e um vasto cardápio de várias opções, incluído desde o x-picanha, que é picanha de verdade, até o x-tradicional, que você vai comer feliz pra caramba, o x-salada, que é o famoso daqui. Mano, e uma coisa que eu gosto muito dessas casas tradicionais, Elas têm Beirutes, olha o mundo de Beirute. E não tem Beirute em todos os lugares. Vamos comer. Beirutinho? Osnir. Pegado que alguém me gosta. Eu tive um professor de geografia chamado Osnir, ninguém perguntou nada, play. Na cozinha. Um dos poucos dias que você vai ver na minha vida é que eu vou estar super feliz de estar numa cozinha tão quentinha. Porque tá frio, né, Guilherme? Tá 12 graus em São Paulo e Cotia tá 8. Eu acordei com 8 graus. E olha o nosso hamburguesinho saindo. Eu entendi, ele cortou o pão e colocou o pão aqui no meio. Você sela o lado de fora do pão, é isso? Isso, o nosso pão aqui é esquentado assim. Aí você abre e sela ele depois de novo. Não, aí já sai quente. Aí a gente já pega e já monta o lanche nele. Ah, já monta o lanche. Isso, é que ele já sai quente, né? Ele já sai cortado. A cara dele, tipo assim, caralho, tu tá perguntando pra caralho, irmão. Deixa eu fazer o meu sanduíche aqui, porra. Você abre rapidinho só pra gente ver? Olha, ele dá aquela cortadinha meia com o pão. Aí ele abre aqui. Esse pãozinho é coisa linda. Ah, é só pra dar uma... Tá ligado? Não, o nosso hambúrguer alto já tá sendo feito ali, ó. Bonito, hein? Pô, bonito, mano. Vai, maldoso. Osnir, famoso por x-salada. Pedimos tudo salada, Vinhais. Nós é lindo. E temos aqui x-ango salada, x-picanha salada e x-filé mignon salada. Mas aqui é pro Vinhais x-filé mignon. Tem um ovinho ali também, hein? Egg. Clássico das antigas, egg salada. Egg salada. E não pode faltar, isso daqui tem que comer rápido, senão já zoa. Tanto que vai ser o primeiro que eu vou comer. Vai. Então, clássico. Bonito, hein? Bonito, mano. Bem bonito. Olha aqui. Ó. Difícil você... Ui. Oxe, Maria. 94, gente. Porra. É um lugar que vem com muito queijo, com muita carne também. É um maior filézão, né, brother? Não, é de fato. Caralho, é. Mas é caro. Mas deve ser grande pra caralho, tá ligado? É porque é inteiro, né? Não é esse pedaço aqui, né? Ah, isso aqui é delicioso e saudável ainda. Pão é sírio. Salada pra caramba. Bonito. Saudável. Então, né, velho. E o filé mignon que você tá comendo é filé mignon, né? Eu nem comi, já quero voltar aqui, Gabriel. Achei um lugar irado de Beirute. Eu gosto muito do Gabriel, ele não tá nem aí, né, mano? Ele se suja e foda-se. Irmão, é o melhor lanche saudável que você pode ter na sua vida. Eu nem com vontade. Cara, é bem legal, uns pedaços... Pô, mas vou te falar, mano. É um pedaçote de carne. É filé mignon mesmo, né? Deve ser. As coisas estão caras. As coisas estão caras, né? Não tem jeito. Eu não vou dizer... Eu não vou entrar no mérito de ser justo ou não, mas as coisas estão caras. Não tem o que fazer. Não é só a figurinha que é cara, né? Grande de filé mignon, né, brother? Bem grande. Geralmente, tu comer esses Beirute é fininho, tu nem sente, só sente salada, né? Você pode falar o que for das hamburguerias novas, mas raramente ela vai ter a beleza desses pratos aqui, assim, ó. É um dos lugares mais bonitos que a gente tá indo de beleza de hambúrguer. Não, é bonito. O sanduíço é bonito. Não tem como não se sujar também, né, Gabe? Não. É bem grande. E olha o alfacezão gigante. Eu gosto assim. É o alface bonito. Cara, não tem dó de colocar coisa de boa qualidade. Eu tô muito feliz, não sei se reparou. Eu vi, pô, mas... É, tipo, é foda. Eu vou te falar um negócio, cara. É o... É o... É um bagulho gourmet, né? É o bagulho... É raiz, mas é gourmet até o mesmo tempo, né? Ah, não. Tá até falando pouco, gente. Vou falar um pouco aqui pelo Gabe enquanto ele come, ó. Felizasso comendo um Beirute. Olha, não tinha reparado. Tem bacon. Oi? Cadê? O Beirute é o nosso X gaúcho de São Paulo. Porra! Beirute é muito bom, né, Gabriel? Sabe o que é mais legal? O quê? Nós vamos ter diferenças de saladas, de X. Porque o Beirute não deixa de ser um X salada com... É um X tudo, né? Sim. Porém, a gente vai aqui. X angus salada. É quase a mesma proposta do Beirute. Aí, ó. Bonito. Isso aí deve ser uns R$55,90. Foda-se. Chutei. R$55,90. Porém, ele vem com a cebola, né? Cebola roxa. Bonitão a cebola. R$49,90. É. É um hambúrguer. Então vamos sentir o sabor de um... É um angus. É alta carne. É foda. Angus. Depois vamos sentir um picanha de verdade. E depois o Vinhais vai comer de novo, como se fosse um Beirute. Acho que nem tinha que ter pedido. Nem precisava ter pedido. É porque, pô, tu quer ver a parada? O outro é R$94,00. Tá aqui, a outra parte. Vem mais... Vem tanto ou mais carne que esse aqui. Tá ligado? E é a metade do preço, tá ligado? Tem uma batatinha. Sabe qual é? É. Vamos ter diferença de textura e sabor, mas ainda assim, sem o X Saladas. E, cara, não tem como comparar. Esse lanche... Olha a beleza. Pô, ele tá bonitaço, mano. O sanduíche tá bonito pra caralho. Ele vem montado. Ele vem no esquema certo. Dale, dale. Caramba, esse hambúrguer eu quero pedir pós-rolê, brother. Que isso? Imagina isso na tua casa. Bonito. Saiu de uma festa. Como mínimo detalhe. É a cebola roxa fazendo toda a diferença. Eu gosto de cebola roxa. É um gigante, velho. Ó, bonitão. E não desfez, né? Não ficou, né? Quem disse que a hambúrguerinha antiga não consegue acertar ponto? Porque sempre fizeram ao ponto mais, né? Estamos aqui com o mal passado. Tô bem feliz. Nossa, que delícia. Bonito. Vontade de comer só lindo, né, cara? Esse hambúrguer, mano. Onde tá lindo. Só difícil de morder, né, Gabe? Que é grande, né? Estranhamente, o berúchi tava mais fácil que esse de morder. Ó, hein. É, claro. O berúchi é fininho, né? Fininho é foda. Hum. E aqui, como é uma hamburgueria old school, né, Gabe? Posso falar assim? Old school? Old school. A galera, tu acha que usa talher ou come com a mão? Com a mão? Tá doido? É. Pô, falta de respeito com o meu hambúrguer com talher. Eu não consigo comer hambúrguer com talher também, não, mané. Pô, me dá uma agonia do caralho. Mas tem situações que não tem o que fazer. Mas falando um bagulho muito sério, por mais que você... Quando o hambúrguer desfaz completamente... É, aí tu, às vezes, tem que ir por uma medidas desesperadas. Ele vindo com picanha de verdade, que é uma parada que muita gente tirou, mesmo sendo old school, por causa do aumento da picanha, o hambúrguer Angus, que não deve ser tão old school assim. A gente começou a ter carnes boas pra gente, né, consumo próprio do brasileiro, sem ser exportação. Não faz muito tempo que a gente tem Angus à vontade pra usar em hambúrguer. Não, faz muito tempo. É, na gente, de pivete, eu não pedi um Angus. Mas comi o Angus, né? Difícilmente. E eles tão passando por todas as fases e aceitando as transições. Hambúrguer mal passado, a gente não comia o mal passado. A gente comia o ponto mais, porque a nossa carne não era tão saborosa. A gente tinha medo do mal passado. A gente, nossa, aí vinha um bagulho ruim. Essa cultura ainda tem muito isso, mano. Essa cultura do mal passado ser ruim. A gente falou isso no último vídeo do Gabba também. O cupim, mané. O cupim era uma carne que era muito tratada como merda, pô. Tá ligado? Tinha muito essa cultura antigamente. Pô, o cupim era uma parte onde ficava muita mosca no boi. A galera, porra, tratava como se fosse uma parte, porra, doente do bicho, tá ligado? Era um bagulho meio... E, pô, uma puta de uma carne foda. Se empanturrando. O que trouxe o maior diferencial pra esse hambúrguer foi a cebola roxa, acredita? Júlia. A cebola roxa, ela dá um sabor muito mais forte, diferenciando ela do Beirute, assim. E textura de maciez, o filé mignon tava semi-cru também, né? Tava no nosso ponto menos, que é maravilhoso pra mim. Eu tô gostando muito do que eu tô comendo, mano. É carne de porco. Mano, carne de porco. A gente até viu um dia no Masterchef, eu não lembro quando que foi isso. Eu não lembro qual Masterchef. Que hoje em dia, algumas pessoas... Pô, isso é uma parada que eu ainda não consigo fazer, porque tá enraizado em mim e não consigo. As pessoas comem algumas carnes de porco mal passadas já, pô. Tá ligado? Isso é mó doideira. Isso, alguns anos atrás, era loucura, pô. Tá ligado? Isso é uma loucura, pô. Mas tem algumas pessoas que já comem, porque a higiene no trato da carne é gigantesca, tá ligado? É bizarro. Ainda é assim. A maioria é assim. Mas eu me lembro que acho que a Paola falou isso, cara. Que não é um erro gastronômico você servir um pouco mal passada a carne de porco, tá ligado? Não é cru, porque eu falei cru em algum momento? Só se foi burro, mas mal passada, entendeu? Enfim, eu não lembro o que o cara tava fazendo. Se era uma costela de porco, se era um carré. Tava meio mal passado, assim. Eu não consigo comer, mano. Não consigo. Pega nos próximos. Isso, pra mim, é milkshake. Gostava muito do milkshake do New Dog. Caralho, bonito. Não achei... É difícil achar milkshakes bons hoje em dia, porque as hamburguerias, elas estão fazendo todos muito bem batidos, né? E essa daqui, ó, vem até com uma colher, porque você pode pegar aqui, ó, o milkshake, caso não venha. Eu gosto de tomar batido. É... Tá bonito. Agora, essa apresentação aqui é loucura, né, cara? Porra, olha a superfície que você tem pra pegar a colher, caralho. Isso é uma loucura, porra. Pô, o bagulho tá enfiado lá dentro, cara. Que loucura é essa? Pra tu pegar o bagulho, já cagou tua mão, porra. Aí tu alambeu o bagulho e vai ficar... E essa daqui, ó, vem até com uma colher, porque você pode pegar aqui, ó, o milkshake. 40 palitinhos, né? É isso? 40? É, pá, sal, hein? Nós estamos fazendo todos muito bem batidos. Hum, animal, né, Gabe? Qual que é a diferença desses milkshakes da antiga pros novos? Primeiro, a abundância que vem de sorvete em si. Não tô misturado pra cremes, né? Então vem denso. Essa pra mim é a maior diferença, ó. É o milkshake que se você quiser comer, você consegue pegar aqui, ó, sorvete denso, entendeu? Eu gosto, acho maneiro. Os novos são mais líquidos. Pra conseguir vender um preço legal, esse aqui não é um milkshake barato. Hã? Não pode ser tanto sorvete. Não pode ser tanto sorvete, tanta massa. Entendi. Ou você diminuiu o tamanho. Mas como aqui é lugares clássicos, eles não precisaram se atentar a isso, tá ligado? Sim. Você pode manter um milkshake clássico grande. Prefere comprar 10 pacotinhos da Copa, 12 pacotinhos ou um milkshake desse aí? Essa que é a grande questão, manha. Essa que é a grande questão, tá ligado? E o pacotinho é a resposta correta, né? Porque esse milkshake aí pode ser bom o que for. Chegou no fim da tarde, vai bater firme, tu vai dar um cagário, tá ligado? Vai soltar um cagário. E aí já era. Porra, a figurinha vai ficar lá, porra. A figurinha vai tá lá. Cristiano Ronaldo te olhando, porra. Eita, mas deixa eu falar que esse aqui tá mais bonito. Porra, tá bonitão. Não, mas assim, só pra constar. Bonito pra caralho a apresentação, hein? Parar de pegar no pé um pouco também e elogiar, né? Porque é bonito pra caralho a apresentação, deve ser bom pra caralho também. Fizeram, hein, Guilherme? Prêmio de avelã, será que é Nutella? Não sei, né? Caldo de ovo, maltinho, tá muito bom. Olha isso aqui, Vinhais, pra você, ó. Olha como vem. Nossa, esse aqui vai tá um absurdo. Esse aí é aquele que tu pega a colherzinha e racha pra lateral subindo, né? Coisa linda. Tu costuma, Guilherme? Tipo assim, pedir um hambúrguer e tomar um milkshake junto? Ou é vira uma sobremesa pra tu? Não, tomo junto, mano. R$39,90. Eu acho estranho tomar junto, eu como depois. É mesmo? É. Esse daqui é muito melhor que o de ovo maltini. Imaginei. Pô, eu particularmente, eu gosto muito da senhora Nutella, mano. Esse é do quê? Nutella? Avelã. Avelã. Quando você tem uma marca de 50 anos, tu não tem a necessidade de ficar provando que você é você, né? E você não precisa ficar colocando outras marcas que também tem seus valores. No caso, é que estamos comendo, eu acredito que seja Nutella. Tá muito bom, muito cremoso. Não seria outro concorrente. Porém, eles não precisam pôr, entendeu? Se ela não tá patrocinando. Sim. Por quê? Tem esse peito, tá no mercado. Tem seu valor, né, Gabe? Esse você vai amar, Vinhais. Fora dele, Vinhais. Vai. Fora dele. Todos com maionese, né, Gabe? Maionezinha da casa. Caralho, vem um... O apacitado. Vem um talagaço de maionese, hein? Porra. Bonito o lanche, né? Uhum. Olha só, cagou a mão inteira já. Puta que pariu. Ah, que delícia. É engraçado que todos têm o mesmo, tipo... São bem parecidos, mas... Quando um restaurante bota creme de avelã, com certeza, na Nutella... É, então. Ele falou isso. Tipo assim, se for um restaurante conceituado... Belo frame, inclusive. Se for um restaurante conceituado, eles podem optar por colocar o famoso creme de avelã, porque a Nutella não dá um centavo para os caras, tá ligado? Entendeu? Exemplo. Porra, um outback da vida. Vai fazer uma sobremesa com Nutella? Eles devem entrar em contato lá com a Nutella e falar... Fala, Dano Nutella. Tudo certo, irmão? Pô, tem uma marca foda conceituada. A gente tem uma marca conceituada. Quer fazer um bagulho maneiro? Eu falo o nome da tua marca, a gente recebe a tua marca aqui, tá ligado? Agora, se o cara tem o custo de pagar a Nutella e ainda botar a Nutella no cardápio, aí ele tá dando dois dinheiros pro cara. Isso no mundo ideal, né? Isso no mundo ideal. Tipo, se o cara... Mas aí tem que ver, porra, essa... A Osnir. Foi o que ele falou. A Osnir é uma marca gigantesca que pode se dar ao luxo de omitir a Nutella? Acho que pode ser. Mas a gente tem muito gosto diferente, né, Game? É muito gostoso. Hambúrguer alto, picanha deliciosa, cara. Muito foda. As pessoas falam que não pode fazer hambúrguer com picanha. Pô, mas acho muito maneiro o hambúrguer de picanha. Por que as pessoas falam isso? Ah, porque falam que não é a carne ideal. Que o filé mignon, fala pra não fazer o filé mignon, né? É que o filé mignon não tem gordura. Não tem. Não tem. Aí pra fazer o hambúrguer realmente não tem como. Mas a picanha fala que não tem um custo-benefício legal de você fazer, tá ligado? Entendi. Pô, mas acho muito gostoso. Se fosse assim, o McDonald's não fazia milkshake de ovo maltinho ou parceiro com Nutella? É, então é. O McDonald's faz a collabzinha lá com os caras, né? Por isso que ele bota lá o logo dos caras. Bota lá milkshake de, porra, sei lá. Pô, sei lá. Milkshake de foda-se, porra. E aí eles botam escrito o nome da parada, né? Aqui, ó. Por exemplo, quando bota aqui um McFlurry de ovo maltinho. É ovo maltinho mesmo, né? Tá ligado? Porque tem ali simplesmente o... A marca, né? O registro de marca, né? Essa aqui é a parada, porra. Não é um... É isso, é... Eu sei que muita gente já sabe, né? Mas muita gente não sabe também. Que mistura pra fazer, tipo, hambúrguer, tipo, picanha com filé mignon? Com certeza. Esse daqui você sente que é picanha, picanha, mano. Um filé mignon, não. Mas uma picanha com peito. Inclusive, eles fazem questão de colocar, né? Essa marca, esse registro de marca no ovo maltinho. Porque o McDonald's tirou o ovo maltinho do Bob, né? Foi uma batalha judicial do caralho lá. Enquanto cai o sanduíche do Gab inteiro. Animal, né, Gui? E picanha é meu campeão. Por ele não vir com cebola roxa, faz um diferencial. Pediria com cebola roxa. Agora é a vez do Vinhais comer o x-filé mignon dele. Hehe. Esse gabo é todo sujo, é coisa... Esse é o mesmo lanche, mas não. São duas fatias de filé mignon ali no meio. Limão, né, Gabe? Caralho, cadê o pãozinho em cima? Virar o cara fazendo, né, brother? Olha isso. Bonito, mano. Pegou, sujou. Caramba, irado, brother. Finalmente, hamburguesinho de filé mignon gostoso. Olha isso aqui que eu gosto da alface também, brother. Como é que é o crocante? Alfacezinho delícia. Agora vamos... Vai! Ai, e a maionese? Hum, muito bom. Muito bom mesmo, velho. Nossa, boa noite, velho. Pô, vou ser honesto. Não vou dar uma de fresquinho aqui, mas tipo... Ai, não posso me sujar. Ai, meu Deus, estou todo sujo. Mas eu não gosto de me sujar comendo, tá ligado? Pô, me dá um nervoso do caralho. Tipo, quando ele mordeu aqui, ó, e a maionese deu aquela estourada... Porra, mané, eu fico... Me dá uma agonia do caralho. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da abundância, né? É bom. Hum, muito bom. Muito bom mesmo, velho. Nossa, boa noite, velho. Falei, meu tem ponto? Acho que não, né? Rosadinho, tem um pontinho ali. Tem? Cara, não sei ver muito ponto das coisas, né? Caramba, mas é muito bom, brother. Vou falar uma parada pra vocês. Eu tava vendo o cara fazendo na cozinha, já dava vontade de comer. Ah, é muito bom esse daqui. Pediria pra viagem, quero levar um. Vamos levar um, baby. Vai levar um, x-filé, meu. Caralho, mas... Pô, o Vinhaz... O Vinhaz, ele fala a realidade, né? Então, eu confio no Vinhaz. Bonzão, velho. Cara, isso é muito grande, bro. Imagina aí, se eu posso ler. Valeu! Vai, apaca, velho. Caralho, que que isso aí? Um banoff? Um banoff, dois bagulhos legais aqui, aí. Se liga, banana split da antiga. Isso aqui é... Isso é maneiro, bonito. É, discoteca, né, Gabe? Essa pegada aqui, discoteca, né? Isso daqui é dos anos 60. Seu pai nem era nascido. Minha vó era? Sua vó era? Na boa. Olha que boniteza. Se liga. Vamos tentar abrir aqui, né, Gabe, pra mostrar? Focus! Pegou o teu favorito ainda, irmão. Cara, de Funkos, brother. Caralho, eu vou mandar, então. Caraca, eu não tava esperando o Funko. Flocos, irmão. Nem eu, ó. Caralho, bonito, mano. Porra. Fernando creme, velho. Caralho, meu favorito, brother. Aí, ó, pegou banana. Banana e flocos. Olha a bananinha, olha a bananinha. Chegou com a calda, com tudo junto. Toma. Hum! É uma explosão de açúcar, né? Felizão. Mas tem outros sabores aqui também. Legal. Muito bom o chantilly deles também, cara. Ah, 39,90 não é nenhum absurdo pra sobremesa, não. Pode vender todos os... Olha o ralate agora, pô. Pensei que era queijo. É o caramele... É o caramelo, pô. Irado, velho. Hum, esse é o banana speed, pô. Substituiu o creme por frog, mandou muito. Bom, e é muito irado. Isso aqui tu pode ir comendo com alguém assim, né? Tipo, e dividindo pra duas pessoas isso aqui. Tu acha, Gabe? Vale, pô. Vale e legal. Divide por dois é legal isso aí, pô. Pô, bonita essa taça, mano. Chama, né? Banana de dois de leite também é um monstro. Faz sempre que eu não come a banana split. Caralho. Gabe, agora tu me fala quem eu pareço. Quem eu pareço? Otto. Falou com o take do Otto aí, nosso menino. Vai, galera! Olha aí, que delícia. Mas ficou tão difícil. Eu gosto de uma pessoa sensacional, bem mais legal que o Bernardo. Porque eu não sei o Bernardo da Mustache. E tem umas reações muito boas. O moleque é um talentoso. Agora, vamos pegar aqui de sorvete do que, Gabe? Eu acho que é creme. Creme? Vamos ver. É creme, tem que ser creme. Olha, banose? Acho que não. Porque é cremão, pô. Ah, apesar que tem banana aqui, né? Vamos ver. É cremão. Eu sou ok também. Achou o que? Creme. Creme. Creme de creme com banose. A bananona com dor de leite ali, ó. Qual que eu vou tirar? Pro bananona bem foda. A favor da banana split ou da banana com dor de leite? Cara, as duas são parecidas. Mas a de flocos ganhou meu coração, mano. Banana split. Mas as duas são muito boas. E acabou, né? Do nada acabou o vídeo, cara.